Canto triste e apaixonado Canto triste e apaixonado Igual ave prisioneira Por que não me traz notícias? Oh, pombinha mensageira Eu que sempre fui tão sincero Já perdido da esperança De tornar a ver aquela morena Que não me manda lembrança Eu que sempre fui tão sincero Já perdido da esperança De tornar a ver aquela morena Que não me manda lembrança É demais esta ansiedade De rever minha querida Para matar a saudade Que carrego pela vida É demais esta ansiedade De rever minha querida Para matar a saudade Que carrego pela vida Que carrego pela vida Diga a ela por piedade Que a amo loucamente E que aqueles doces carinhos Lembrarei eternamente Diga a ela por piedade Que a amo loucamente E que aqueles doces carinhos Lembrarei eternamente Quer quem fordê-la por piedade de jaula de guancha, porque marejo e consuelo, milina palma branca. Pátio, miro, turoto, pai, a perda é tem mala esperança. Anguá se voíru, vai o aguê, engranda palma branca.